Bom dia rapaziada Graças a Deus aí Depois de uma semanada de transtornos Depois de uma semanada de transtorno e arruma o caminhão e vai pra lá e vem pra cá E não é isso, não é aquilo Conseguimos aí resolver o problema do caminhão Hoje é sexta-feira, sexta opa Não tenho muito animado na sexta-feira, mas agora não tenho o que fazer É isso aí Estou indo ali carregar Era pra não ter carregado antes, só que não deu certo Porque... Continuar e mexer, não tinha achado que era no caminhão, não era E ter que mexer em mais coisas Nossa... Deu trabalho hein Deu trabalho pra resolver a chuva Mas graças a Deus aí deu certo Agora é só me tacar e lhe o pau até amaiar Recuperar... Recuperar os tempos perdidos aí Recuperar a semanada perdida aí Se botar... De treino aí Agora a gente não incomode mais Porque eu só tava incomodando isso aí Essa cortada na aceleração aí Não tava incomodando mais nada Agora vamos ver se Deus quiser Vai dar certinho e só botar pro trabalhar agora É só o pai e o Luís mandar a carga pra nós Pra nós carregar aí e trabalhar com força Pra não ter preguiça É... É... Tudo aí ó Hoje me acordei cedo por conta Ai vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo Vai dar tempo, mas não vai dar tempo Achei que ia dar tempo Ficou com medo tio? É... Ai 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 Agora vamos carregar hoje Vamos ver se ainda temos de descarregar hoje lá Que era pra descarregar hoje Carregar ontem, descarreguei e descarregar hoje lá pra carregar de novo E vamos ver, vamos carregar cedinho ali Pulei cedo hoje por conta Daí vamos... Vou ali carregar e vou ver se consigo descarregar Daí é tarde lá Daí se consigo carregar eu já vou... Dependendo pra onde é que é eu já vou vazar já Vamos ver o que que vai suceder Vamos ver o que fazer Tá agonizado É nóis aí, temos junto E vamos dar legal Olha o tiozinho lá todo estiloso ó Vai exato tio Vamos começar o carregamento já Carregar oito paletes de argamassa só Vai ser pouquinho Vai dar só o olho Carregar, amarrar e sair correndo Que nem louco Que nem louco Ou é que vão sair Que nem louco Que nem louco Que nem louco Que nem louco Dá uma ligada nesse upzinho aqui, ó, que upzinho é bonitinho, né, socado no chão, esse aqui é aquele, como é que é o nome do verde, desse upzinho aqui é verde militar, eu acho, uma coisa assim, mas é muito bonitinho, né, traça de arraste, eu acho que esse aqui é o turbo, né, tem esses detalhezinhos ali que é gelado. Oupi turbo. Será não, será que é bonitinho? É, e a caneta de lenha lá empatando nós tudo. Só por chegar lá e descarregar, de tardezinho, eu acho que vou chegar lá. Vamos ver como é que vai estar as obras aí pra frente. Essa braiada. Vamos chegar lá e botar pro chão. Com certeza vão carregar só amanhã daí. Com certeza. E aí E aí E aí É, 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 é massa, né? Foi, mano. Rapaz, eu tô atando aí aqui, tem que trocar de margem. Cê tá doido, moço? Vamos com Deus, hein? Que abençoe vocês, sua família. Salve uma galera aí dentro do Faridinho. Eu rachei o beijo. Tá agonizado, estamos chegando em Curitiba aqui já pra fazer o descarego. Fazer o descarregamento aí, eu acho que descarregar só amanhã. Hoje não vai dar tempo de descarregar, é três e pouquinha já. Só que mais uns quarenta minutinhos pra mim chegar ali no Curitiba. Eu vou descarregar ali. Eu acho que vou lá pro Março daí. E ô, mãe, tá frio, cara. Tá frio, frio, pensa num frio. Cê tá doido, moço. Tem que ir lá no Cupim pegar o meu moletom que tá lá, que o Lulico deixou lá. O moletom é uma desse vinho pra me colar ali. É, os guri. Não tem o que fazer. E daí, vou lá pro Março daí. Eu acho que vai carregar só amanhã, com certeza. É certo que vai ser só amanhã. Cara, é nóis, hein? Tchau. Tchau. Beleza, rapaziada. Temos ido lá carregar o carro. Deixa eu limpar a câmera aqui que tá meio sujo. Aí. Já descarregui ele, fiz a entreguinha. Agora eu tenho ido lá carregar uma madeirinha lá em Março de Tuba. Tá na terra do Lili. Aí tô aqui. Vou pegar a R$116 aqui. Se botar pra lá carregar o suco do pica-pau. Nossa, ele é brasiliazinho, né? Carita. Um mais aí inteirinho. Não, não é uma brasilhão. É uma... Como é que é o nome daquele dia? Eu acho que ele é... Esqueci o nome. Esqueci, esqueceu. Ah, se eu tenho pavor de andar dentro desse Curitiba por causa do movimento. Ô, meu movimento. Ninguém respeita os caras. Não tô nem aí. Se não, tá nem aí. Muito mais dizendo, né? Tá aqui por cima. É só querer. Olha. Negócio querendo entrar ali. Aí todo mundo trancou a entrada. Hum, aí são... São bem buros, né? Aí fica tudo trancado. Tranca lá, tranca aqui, tranca ali. Cê tá doido, moço. Ali, ó. Meu carrinho veio de esperar. O outro quer... Duvido que vai esperar. Não espera. Ninguém espera. Ninguém respeita. É cada um por si e dez por todas, né? Cê tá doido. Vai, tchau. Agora é a minha vez, Deus doido. Já abandu o bonzinho demais, já. Tu é doido. Bora carregar, bora, 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 bora. Aqui cê estou. Já quero encher a cara hoje. Meu Deus, essa semana, olha. Bebi terça, bebi quarta, bebi quinta. Ou bebi sexta e bebi sábado. Meu Deus do céu. Independente alcoólogo. Vou ter que largar de pavê o GPS e não me perco. Tchau. Tchau. Tchau.